Bom dia rapaziada, você que acompanha aí o Guerreiro da Pesca, estamos indo aí para mais um dia de aventura e pescaria em alto mar. Lá vai nós rapaziada, é um tempo bonito aí de chuva aí para fora. As luzes ainda estão acesas, estamos saindo aí 4 horas da manhã. Corremos já aqui a parte do quilômetro para fora, mas ali na frente vai nossos colegas. A Betão está aqui em cima, parada. Vai vem nosso amigo Jorge. Oi rapaziada, puxamos aqui uma parte, puxamos aqui uma parte, a faixa de uns 30 manzuá, 30. Apareceu muito, foi cisco, cisco aí. E é isso aí rapaziada, vou estar mostrando para vocês aí. A pescaria é meio fraca, mas faz parte. Lagosta galera, lagosta é todo de 14. O churrão ainda está lá embaixo. Aí meu amigo Evilasa, pareceu 10 lagosta mais ou menos, graças a Deus. E é isso aí galera, logo logo aí nós estamos voltando. Oi rapaziada, começou a pesca da lagosta para nós. Aqui do estado do Ceará. Aqui as famosas lagostas. Lagosta toda de 14. Muitos queriam ver a lagosta, está aqui ó. Essa daqui é uma lagosta fêmea galera, fêmea ó. A puta aí, a brutona. Cuida. Aqui apareceu umas 10 ó. Antigamente tinha valor, mas hoje o valor está pouco para nós pescadores. Mas é assim mesmo. Mudando aqui uma partezinha mais para fora. É isso aí rapaziada. Você aí que acompanha o Guerreiro da Pesca, fique ligado aí que esse dia tem vídeo novo aí ó. Vídeo diariamente aí, vamos estar postando aí vídeo aí. Tem o Mestre Reinaldo, pescador Eliabe. Olha aí o Mascarado, o Ninja. E é isso aí galera. Vamos agora para outra parte. Desde já queria agradecer a vocês aí que faz parte da família Guerreiro da Pesca. Estamos chegando aí aos 20 mil inscritos. Hoje bate os 20 mil inscritos. E é isso aí rapaziada. Agradecer a todos aí. Um alusão a todos que acompanham o Guerreiro da Pesca. Olha aí garopinho. Tem parada aí de chuva garopinho. Estamos nós aqui ó. A terra bem baixinha. Ele já queria mandar um alusão aí para o meu amigo Pneuzinho da Bahia. Seu Miquel. Acompanhando aí o Guerreiro da Pesca. É o que Babinho? É o que Babinho? É o que Babinho? É o que Babinho? Aí Miquel. Babinho aí ó. Agora tu não deixa o teu like não. Viu Miquel? É para nós. Mandar um alô aí a todos do Grupo Guerreiro da Pesca em Ação. De WhatsApp. Aí rapaziada. Boa tarde. Já são quase 12 horas. A melhor hora que o pescador encontra. É a hora do rango. Vamos comendo aqui uma lagostia cozida com farinha. Olha aí galera. Lagostona aí cozinhada. Bora irmão Milton Lima. A terra ainda está baixa galera. Assim vai ali o nosso amigo José. O Galileu. Lá está ali o Samaritano e o Galileu. As duas férias da Praia do Arredondo. Dois corredores. Olha aí rapaziada. Acabei de chegar. Cacazão aí ó. Na Catraia. Mestre Reinaldo aí. Mostra aí Mestre Reinaldo a produção de hoje. Produção de hoje galera. Assim mesmo. Lagostazinho ó. Olha isso aí. Isso aqui também tem lagostas grandes. Tá vendo Jair? Tá vendo ó. Tá. Agostão grande. E é isso aí rapaziada. Estamos aqui no porto aqui. O porto está calmo hoje. O vento está calmo. Está aí as embarcações no porto. Tchau. Tchau. Obrigado.